Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, maravilhosa para você, amigos, parentes, vizinhos, amante desse hobby fantástico. E hoje nós vamos viajar no Universo Mágico da moeda de 5 centavos do ano de 2006. Recebeu uma moeda de troco, pegou uma moeda em circulação, estude a peça, faça a leitura dos seus detalhes de cunhagem. Nós temos o lado reverso, linha de fundo, valor 5 centavos, um enxergo, uma bandeira e as 5 estrelas. No lado reverso, nós temos o busto de Tiradentes, sendo ladeado pela Pomba, o Triângulo e o Disco Brasil. Observamos que as duas moedas no lado reverso não tem erro de cunhagem. A moeda da esquerda é uma moeda nota 10 sem erro de cunhagem, só que ela encontra no estado de conservação abaixo de MBC. É uma moeda BC. Agora, observem a segunda peça. Nós temos o defeito conhecido como Matriz de Cunho duplicado. Nós temos o Triângulo e o Disco Brasil duplicado e mais a data marcada. Vou aproximar a imagem para vocês conseguirem fazer a leitura. Olha que maravilha! Matriz de Cunho duplicado na palavra Brasil, no Triângulo, mais Cunho marcado fazendo a data marcada dentro do Triângulo. Vamos conhecer valores sugeridos pelo catálogo para as moedas sem erro e para a moeda com esse defeito de cunhagem. O catálogo sugere os seguintes valores para a moeda sem erro. R$ 2,00 para a MBC, R$ 8,00 para a Soberba e R$ 25,00 para a Fru de Como. Catálogo antigo, ele sugere o seguinte valor. Duplicação na palavra Brasil e do Triângulo no anverso. Valor de R$ 20,00 para R$ 0,05, 2006. Catálogo atualizado, ele sugere R$ 0,05, 2006. Com a Matriz de Cunho duplicado, mais data vazada, R$ 25,00. Maravilhosa! São os pequenos detalhes, os pequenos erros que fazem grandes efeitos. Aqui nós temos mais uma bela obra de arte da nossa numismática. Você que chegou aqui pela primeira vez, você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz! Tchau! Se inscreva. Se inscreva.